Pronto, mãe. Chegamos. Chegamos. Graças a Deus. Mãe, mas aquele negócio da Júlia? Ela ficou doida de vez? Ela ficou doida de vez? Pô, usar minha avó, né? Tá aí, não. Mãe, e você ligar pro teu pai dizendo que quer morar 30 dias? Ai, Ana. Tá tão pesado também. Porque, assim, a Júlia pode ter errado. Você não deixou ela acender? Não, acabei de acender. A Júlia pode ter errado, mas... Ela derrubou muito. Não, Ana. E minha vó, tadinha, tentando separar a gente. Tadinha dela. Isso aqui pra mim, gente, colocar esmalte na água. É uma terapia pra mim. Então, eu faço isso pra me acalmar mais, pra mim me concentrar. É, você tem que se acalmar também, porque não é dessa forma que você vai resolver as coisas, tá? Eu sei que não é assim. É, tem que melhorar, tá, Ana Luísa? Gente, a gente tava vendo pra cá, começou um incêndio lá, aqui perto da nossa casa. Ô, Ana. Oi. Mas tá bom, tá? Tá. Eu vou... Acho que eu vou preparar alguma coisa pra gente comer, tá? Eu comi lá na casa da minha vó, mas... Também. Mas enfim... Ah... Eu acho... Que você deveria... Ligar pra Júlia. Não. Ligar pra Júlia. Depois do que ela fez comigo? Ligar pra Júlia. E... E conversar com ela, sabe? Tá bom. Eu vou conversar com ela. Só que esse é o ar que eu tô gravando, então você me empresta o som? Me empresta. Peraí. Mas, ó... Sem briga, tá, Ana Luísa? Você liga pra Júlia, mas sem briga. Tá? Porque você não pede pra ela vir aqui em casa, ó. Ó. Pede pra ela vir aqui em casa. Se é a mulher, ela pode trazer ela. Tá. Oi, Júlia. Oi. Passear de vir aqui em casa, por favor? Agora? É. Pode passar o meu te trazer? Não, eu tô ocupada. Por favor. Eu vou ver o que você quer. Você vai entender. Eu quero conversar com você. Eu tô arrependida, porque eu fiz aquilo que eu fiz com você. Eu queria conversar. Ó. Tchau, Júlia. Tchau, Júlia. Não, 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 tá vindo. Tá vindo? Não, tá bom. Beleza. Guarda ela, tá? Tá. Eu vou ali embaixo pra ver se eu acho alguma coisa que você tá comendo. Tá. Eu tô com medo da reação da Júlia. Tipo assim, a Júlia, ela também pegou pelado, mas... Eu peguei mais. Ela demora, né? Ela tá chegando. Tipo assim, a Júlia, ela também pegou a Júlia. Escavote fica mexido. Ah, não, eles vão vir aqui. Tem muita raiva, ele tem muita raiva, né? Tá bom. Vamos dar uma olhada aqui. Não foi o certo. Ó, vamos dar uma olhada. Ó, tem uma olhada nesse quarto. Vamos dar uma olhada aqui embaixo. Tem muita coisa que eu quero descobrir ainda. Ó. Não tem? Não, desculpa. Nossa, mas é uma vacilona, meu. Deixou tudo aberto aqui, cara. Ela levou pôs sorte. Ó, eu calculo... Hã? Ela levou pôs sorte. Ela levou pôs sorte. Levou pôs sorte. Mas você quer dar uma guarda aqui ou... Vamos procurar um negócio que eu também tô... Querer procurar. Tá bom? Sim. Opa, tá ali. Chegou, 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 chegou. E aí? Não, é? Não, é? Não, não, não. Não, não, não. Para. Fica quieto, fica dentro. Fica quieto, homem. Fica quieto. Pega, não, não. Pega ela, pega ela. Pega, pega, pega. Pega ela. Pega, pega. Pega, pega. Joel. Vai! Vai lá! Vai lá! Tá bom! Calma! 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 Sacrachada! Calma! 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 Cual não! Coculeu? Não, não! Calma, somebody! Calma, cagou! C 자연 estas vai... Meu Deus, meu amor! Calma, cara! Calma, charslui, calma! Calma a boca! Você vai pagar por tudo, ainda... Color é te dar alguma coisa. Você vai pagar tudo que você fez pela minha mãe. Mãe! 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 Não consigo! Não consigo! Mãe! 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 Só eu! Mãe! Mãe! Desgraçado! Fecha a porta! Fecha a porta! Fecha a porta! Mãe! O que é que? Eu vi! Eu vi tudo! Eu me tranquei no quarto! Desgraçado! Tomara que morra também! Mãe! 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 Você tá bem? O que é que eu faço? Agora eu tinha com o meu. Vou pegar remédio! 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 Você vai ver! Você vai pagar por tudo! Você vai se ver comigo! Seu desgraçado! Ai! Eu não alcanço! Tomada! Aqui! Mãe! 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 Eu vi o que eles fizeram com você! Eu vi tudo! Eles não estão mais aqui, tá? Ah, então dá aí a barriga! Dá aí a barriga! Vai! Fica de normal! Fica normal! O que é que eles fizeram com você! O que é que eles fizeram com você? O que é que eles fizeram com você? Tá aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Não! Mãe! Mãe! Se eu passar pomada vai... Se eu não... Se eu não passar nada vai piorar, mãe! Ele vai se ver ainda comigo! Ele vai se ver! Ele vai se ver! Mas eles estão voltando, mãe! Finge de morta! Se eles virem, eles vão morrer! Ela não está só desmaiada, não, viu? Não! Mas é pra... Ela teve que merecer! Ela teve que merecer! Ela fez muito mal pra me seguir! Ela fez muito mal, mano! Viu pelo... Eu tô contendo que você tá comigo, não tá? Todos temos! Então, sim! Nós todos estamos juntos! Nós estamos juntos! E outra! Nós vamos, ó! Ela mereceu! Entendeu? Ela conferiu! Ela levou a rainha até chegar! Entendeu? Então, eu quero pra você ver! Eu já sei que se eu te der uma cebola aí! Uma cebola feita! Uma cebola feita! Uma cebola feita! Todos nós estamos juntos! Mãe, eles já foram! Mãe, eles já foram! Eles já foram! Eles já foram! Eu tô aqui com você! Eu tô aqui com você! Eles são machistas! Eles são machistas! Eles estão batendo numa mulher! Toma aí, que foda! Ele vai se ver! Você vai se ver! Mãe! Mãe, olha! Eu passei uma pomada relaxante, tá? Ela vai relaxar a sua... Tá bom! Fica aí deitada, qualquer coisa, tá? Eu vou tancar a porta, tá bom? Não, não! Eu vou pedir ajuda! Não sei! Não, não sei! Não estão! Não estão! Não, não, não! Deixa eu sair! Eu vou ficar segura aqui. Não me conta de ver nada com esse filho. Toma o que eles estão ajudando Eles estão ali, eles estão ali Vai, vai, vai Minha chance, minha chance Bora Eles olham para trás Não, não faz isso, querido Você não faz nada com isso Não, 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 não Não, não, não Desculpa, desculpa Por que você está gravando? Não, não, não Eu ia chamar minha amiga para ir para casa Não, não, não Eu não fiz nada para você Eu sou só uma criança A sua mãe merece A sua mãe merece Mas o que ela fez? Ela fez muito mal Você sabe muito bem Não, não Me solta Eu não vou fazer nada Eu não vou ligar para a polícia Eu não vou ligar para a polícia Eu não vou ligar para a polícia Eu não vou ligar para ninguém Por favor Só me Só me ajuda Você fez muito mal E a sua mãe também Ela pagou por tudo Que ela fez para mim Beleza? Você também é um puto Você vai ver Você vai ter mais coisas Você ainda vai ver o que eu vou fazer Você tem sorte que você é uma criança Você tem sorte que você é uma criança Você para mim Você vai ver É só E eu não vou ligar nada para você Eu não vou ligar para a polícia Quem merece é a mãe dela Ela não merece nada Eu não fiz nada Eu não estou fazendo nada Cala a boca Cala a boca Cala a boca É bom você gravar mesmo Grave, grave Grave Porque se ela estiver lá Quer que você mostre esse vídeo para ela Deixa, deixa Eu estou gravando Está gravando aqui Está gravando para mostrar para a sua mãe E vocês que... Você ainda vai ver o que eu vou fazer Vai ver o que eu vou fazer Vai ver o que eu vou fazer Que solto E solto Vai ser pior Vai ser pior É, fica dando junto a mim Não encosta o dedo em mim Não encosta Sorte que você é pequena Só pirralha Sorte ela, sorte ela Já passou o decado já O decado só dá O decado só dá Ai, meu braço Ai, meu braço Eu chutei um neles Mordi um neles Mãe, ela está bem Vai, tranca a merda dessa porta Tranca a porta Tranca a porta Corre Liga para a minha mãe Mas ele quer Liga para a sua mãe Corre Corre Mãe Eles me pegaram Eles Eu encontrei eles Eles Eu chutei O padrasto Eu consegui chutar o dedo dele Eu acho que Deu uma torcida E eu Eu odiei eles A Julia gravou tudo Mostra o vídeo Sabe aquele Lá fortão Bombadão Aqui, olha Olha Calma, que eu vou dar para mim Calma Gente Gente Eu não estou conseguindo Eu acho que Eu acho que Não ama Você tem misericórdia Eles Eles chutaram na barriga da minha mãe E eu fiquei dando guarda-roupa Só observando Eles quase mataram Mãe 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 Corre aqui na casa da Ana agora Gente, vem aqui Pelo amor de Deus Mãe Mãe Por favor Vem aqui logo Uns dois anos Começam a bater Tchau, polícia Tchau Gente, eu já vou andar armada Anda com uma faca Sei lá Eu vou andar com uma faca Na escola Não Porque ele já tentou Me sequestrar Aquele grandão É bem forte Começou a apertar a Lisa E o outro Começou a xingar ela Tia, você está bem? Ajuda muito Eles fizeram isso aqui Na minha mãe Ou o meu padrão Pum Na barriga dela Não, ela não consegue Eu passei uma pomada Minha mãe Ela estava desacordada Literalmente Desacordada mesmo Ele começou a dar de Não, peraí Ele começou a dar de dedo Na minha cara Mãe Foi desesperador Meu braço está doendo Eu consegui Mãe 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 Mãe